Música Fala galera do Youtube, aqui com vocês, Sirius, só mais uma, mas sejam bem-vindos a mais uma das nossas aventuras do Bulletstorm Estamos aqui acompanhando essa menina aqui, ela está mostrando o caminho de saída, saída para a gente Então, que é isso, você não adoe em que, cara? Aê, eu estou adorando o negócio do sniper Ah, eu perdi, tem que acertar o áudio, né, cara? Vai fora, cara Aê, está feliz agora, cara? Vou adorar o negócio do sniper Todo vídeo tem que fazer um Vindo para onde? Aê Olha, desgraçado Bora Mandar você voar, hein UDU Cadê o Robocop? É Escorregou com balas Pronto Vou refazer o negócio aí Ei, cadê vocês, cara? Não está fazendo nada Olha os dois Vertigem, caiu, cara Quase pati em você, hein Eu não adorando em quem, maluco Vai Robocop, vai, vai, vai Deixa ver, tem robô aqui O que é isso? Coloquei, fiquei vermelho E aí, beleza? Tranquilo por aqui Por aqui Por aqui Não, foge não Foge não E agora, vai fugir pra onde? E agora vai fugir pra onde? Ah, he Desgraçado Beleza, então Vamos lá Aindo para onde, hein Desgraçado Cadê a mulher Cadê a mulher, cara? Caraca Olha só o efeito da água Caraca Caramba Que tal, idiota Isso é um generador de magnetodinâmica A corrente de ariturosa Poderia arruinar essa Entira Caramba Fiquei o trabalho Acabou Vamos lá Os rola estão deslajando Então, corre Falta pra lá, cara Falta pra lá Muito rápido, né, cara Você é muito rápido mesmo Olha, três atrás de você Vamos pra cá Explodiu Peguei ele Vai, explode por aí, cara Vamos lá no sniper Eu não gostei desse efeito O povo fica fugindo, cara Parece que é mais rápido que bala de sniper Como assim? Como assim, cara? Aí Pronto Tá indo Aí Inverti um pouco, cara Com essas balas aí Headshot Verde Verde Duas balas Que merda Estudos aí, lixo Vamos embora Pesca de peixe Grafite Eles tem uns nomes bem engraçados Acabou a bala, cara Nós estamos terminando Ei, o último foi desculpado A última foi desculpa Estúpido, estúpido Estúpido Vai, move Você pode desculpar sobre como eu te salvarei Até mais Entra lá Entra lá Entra lá Entra lá Fique por aí, cara Que isso, cara Que isso, cara E agora Tem que pular Meu Deus Robocop Eu tô sem bala Robocop Tenta Snipe, cara Esquiva isso aqui Ô, motorista O piloto O piloto sumiu É, boa O piloto sumiu, cara Ai, vou pra lá, cara Como que a gente chega lá Isso, que é, isso, que é, isso Meu Deus Sempre tem essas rodas aqui, né, cara Como é o plano? A gente vai nadar Como? Nossa senhora Muita ação, cara Que isso, que é, isso E agora Não tem bala, não tem nada O negócio é fugir, cara Três Eu tenho bala Cadê? Não chegando nada, cara Não, 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 não Sempre tem o não, 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 não Sempre tem Carregando Ato 4, capítulo 1 O único caminho Pressione Pressione Eu preciso de balas Eu preciso de balas É uma coincidência É o nome de Vichy's Cologne Eu tenho um membro de equipe Se encontrarmos ele, nós conseguimos de balas O que? Creeps pegou meu lixo O que é isso? Isso é louco o quão estúpido você é! Ei, pelo menos não temos que brilhar. Vamos ver as balas, cara. Tá muito ruim de bala, cara. Capacidade 800. 15 balas tá bom, né, cara? Pronto. Tá bom pra mim. 15 balas eu vou matar 15 pessoas, tá? Tá ótimo, não é? E aí? E aí, doida? Ah, vamos no sniper mesmo, né, galera? Vai se divertir um pouco. Cadê o sniper? Aí, pronto. Tentar pegar o headshot pra... Pra ganhar mais pontos. Nada de headshot, cara. Vai! Pode, 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 pode. Headshot, né? Beleza! Cadê? Sai daí, sniper, né? Isso aqui é um sniper, né, cara? Ah! Peguei o sniper, cara. Mais um sniper? Mais um sniper! Perdi o alvo. Perdi o alvo, cara. Não é nada de perder. Só 10, cara. É vergonha isso. E agora? Tem mais sniper? Toma, sniper. Eu vou conseguir todas as balas que eu quero. Ah, não acredito, cara. Para de se mexer, sniper. Mentiroso. Pronto. Tem mais nada. Bora! Pega minhas balas aí. Sniper. Beleza, beleza. Sniper, sniper. Tem mais um? Vai lá, Robocamp. Vai! Vamos lá! Vamos lá! O que é que não precisa de se mexer aqui também? É... Dois? Um? Cadê? Por aqui. Agora fica silencioso, né, cara? E aí? Tem mais inimigos? Aham. Ah, posso destruir também. Eu não posso, eu não acredito. Eu acho que você pode me derrubar. Às vezes, demolir é o único caminho. Qualquer coisa. Os americanos. Qualquer coisa. Cinco de quinze. Pronto. Vou pular mais balas aqui. Beleza. E aí? Tem o que por aqui? Que isso, cara? As mutações mortais. Não foi incluído na brochura para esse mundo de vacaço. Vênus Man-Evers. Parece que o mundo está mutado. Um pouco de acessão. Vou dar uma equipe na minha primeira tour. É um inimigo. R. Recarregar, agarrar. Vai agarrar. Olha só de efeito, olha de efeito. Muito bom, cara. Muito bom, cara. Eu... Que isso. Vamos lá, galera. Vamos lá. Bora. Puta. Que pariu, cara. Puta merda. Você já era, amigo. Que pariu. Não te falei. Pronto. Dá o Sniper. Reflexo Gago, cara. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Ae, chupa. A bunda. A bunda. Nossa senhora. Robocop, cara. Fica puto. Ei, menino. É... É... Isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, se inscreva-se no canal, edicione seus favoritos, deixe-se um comentário ao meu trabalho. Valeu! Abraço!